Então, estamos no ar. No ar. Sim, Paulo? Positivo, professor. O pessoal já está chegando aí. Vamos lá, então. Então, boa tarde, pessoal. Uma e meia, horário de Brasília. Aquele horário pós-almoço. Vamos tomar um cafezinho aí e esquentar, né? Vamos animar aí, pessoal. Então, conforme combinado, essa aqui seria a aula número 2 do curso Monopolos Magnéticos, em cooperação com o Elael e o Felipe. Essa aula número 2, eu vou revisitar o Monopolo Magnético de Dirac. Aqui está o meu contato, para aqueles que quiserem enviar algumas críticas construtivas. A ideia é mostrar a introdução do Monopolo Magnético para um estudante que está na graduação, ou seja, alguém que tem o cálculo 3 e um conhecimento prévio de mecânica quântica. Imagine que você está conhecendo a sua futura namorada, o namorado, e esse é o primeiro contato que você tem com o assunto. A ideia é, vamos fazer um primeiro contato com o Monopolo Magnético e esperamos aí que você se apoione por ele. Essa aula, ela está organizada da seguinte maneira. Vou fazer uma breve contextualização. Depois da aula magnífica que o Elael deu ontem, vamos aqui, pegar só o contexto inicial, o mais importante. Até é difícil, né, a gente substituir a altura do Elael, mas vamos tentar dar o nosso melhor aqui. Em seguida, falar um pouquinho do trabalho do Dirac de 1931, que é onde é lançada a Pedra Fundamental, a introdução do Monopolo Magnético no contexto da mecânica quântica. Terceiro, vou fazer algumas abordagens alternativas para a introdução do monopolo, abordagens mais simples para um estudante que está na graduação. E, por último, as conclusões. Seguindo, né, com a breve contextualização. Na aula número 1, Elael já entrou em maiores detalhes discutindo a revisão histórica em extremos detalhes com os artigos em si. Aqui eu vou fazer apenas um recorte do contexto, né, o que estava acontecendo, né, entre 1923 e 1931. Já lembrando que antes de 1923, a gente está numa época de grandes teorias nascendo. Vamos colocar assim, uma época pré-mecânica quântica, os trabalhos do Planck, do Rutherford, do Bohr, do Compton, de 1922, que ele mostra aqui a interpretação da luz como partícula. A Relatividade Especial também estava nascendo, né, em 1905, 1907, com os trabalhos do Einstein. E, em 1915, a gente tem a Relatividade Geral. Ou seja, o contexto que o dia que chega na Universidade de Cambridge, que é 1923, já é um contexto, assim, de grandes teorias nascendo. E é uma época, assim, de ebulição, de várias coisas acontecendo que influenciam a nossa física até hoje. Podemos destacar agora, entrando no contexto, né, 1923, em 1931. Dirck chega na Universidade de Cambridge de 1923, em 1925, Goldschmidt, Willenberg, eles introduzem o conceito de spin do elétron. Posteriormente, o Heisenberg apresenta a ideia da mecânica matricial, que seria uma das pedras fundamentais da mecânica quântica. O Dirck teve contato com esse material do Heisenberg, publica alguns trabalhos em mecânica quântica, inclusive, ele é um dos fundadores da mecânica quântica. A tese dele, de 1926, ela é o título, Quantum Mechanics. E daí a gente começa a aparecer alguns trabalhos fundamentais do Dirck, nessa época, que é o trabalho de 1928, em que ele lança a equação relativística para o elétron, o que mais tarde é o que a gente conheceu a equação de Dirck. Em 1929, ele lança o conceito de mar de Dirck, que é a introdução do vácuo quântico e o estado de energia negativa. em 1930, o Dirck coloca uma proposta do que seria o conceito de antimatéria. No trabalho, ele interpreta o próton, que ele seria a antipartícula do elétron, ou seja, um estado excitado do elétron, uma vez que o próton tem uma massa 1.800 vezes maior que a massa do elétron. Posteriormente, esse discurso é revisitado com a teoria de grupos, um dos contatos que acho que ele tem com o vaio, e é revisto que a antipartícula deveria ter a mesma massa. Então, o próton que ele viu como antipartícula vai ser, acaba saindo desse cenário. O que a gente coloca, então, os pontos? O estabelecimento da mecânica quântica, onde o Dirck tem contribuições fundamentais aqui, a tese de doutorado dele, posteriormente, em 1930, ele publica um livro de Os Princípios da Mecânica Quântica, ou seja, ele é um dos fundadores, e a introdução da equação de Dirck, do mar de Dirck, que é a questão do vácuo quântico, e o conceito da antipartícula. Esse, vamos dizer, sim, é uma breve contextualização do que estava por vir em 1931, que a gente vai discutir hoje. até 1931, o que se conhecia, as partículas conhecidas eram o elétron, o próton e o fóton. O fóton tendo carga nula, o elétron carga menos E e o próton carga mais E. E em 1930, o Pauli propõe a existência do neutrino, mas até então você só conhecia essas três partículas. E a questão que se colocava, a carga elétrica, ela é quantizada, aparece em números N, E, onde N é um inteiro. Aqui na época, nós tínhamos só o zero e mais ou menos um. Mas por que acontecia, por que a natureza só tinha isso? É porque a carga elétrica ela é fundamental. Isso era um dos questionamentos que leva ao Dirac a 31 lançar o monopolo magnético. Uma outra questão é a constante de estrutura fina. Aqui eu coloquei no sistema gaussiano, que é o que eu vou adotar ao longo dessa aula. Essa constante alfa, que é a carga elétrica ao quadrado dividido pela constante de Planck reduzida e a velocidade da luz, o H cortado e o C respectivamente, se você combina essas coisas, vai dar um valor adimensional, uma quantidade que é um número puro, É 1 sobre 137. Daí fica a questão, como você explica isso? Por que a natureza escolhe esse valor 1 sobre 137? Isso é uma das principais motivações que levou o Dirac a introduzir o monopolo magnético. Explicar essas duas questões. Por que a carga é elementar? Por que que a que essa constante de estrutura fina tem esse valor? E aqui eu coloco as três referências fundamentais. Só voltando nesse slide que eu esqueci de comentar, a constante de estrutura fina combina três coisas. A carga elétrica vem do eletromagnetismo, a constante de Planck vem da mecânica quântica e a velocidade da luz c vem da relatividade especial. Então você combinar eletromagnetismo, mecânica quântica e relatividade especial, você tem esse número aí. A questão é qual a explicação disso? E aqui eu coloco as referências primordiais. O trabalho de 1931 vamos dizer assim é a pedra fundamental onde o monopolo magnético ele é introduzido no contexto da mecânica quântica e o Dirac explica a quantização da carga elétrica em termos do monopolo. Temos também o conceito da antimatéria introduzido aí e nesse trabalho de 1931 o Dirac ele apresenta assim com o monopolo aparece um outro objeto que a gente vai apurar um pouco mais para frente que é a chamada corda de Dirac nesse trabalho de 1931 eu diria que ele reconhece que existem algumas singularidades no campo magnético e no potencial vetor e mais para frente isso vai ser apurado melhor essa chamada cordinha que a gente vai entrar em detalhes. Então é importante a gente destacar é que a gente está numa época que eu coloquei 28, 29, 30 foram aqueles trabalhos do Dirac da equação de Dirac do mar de Dirac e isso recebe umas críticas enormes da comunidade que principalmente do Heisenberg e do Pauli claro o Dirac era um dos fundadores da mecânica quântica então tinha também um certo prestígio mas esses dois trabalhos foram muito criticados por pessoas importantes na época mas eu coloco aqui essa importância o Dirac propõe a antimatéria que no caso seria a antipartícula do elétron ele previu a existência e aconteceu que em 1932 ou seja um ano depois Karl Anderson ele descobre o pósitron justamente a antimatéria prevista por Dirac é descoberta isso rende o Nobel de Física de 1936 para o Anderson e de uma certa maneira dá aquela motivada para o Dirac você previu a existência de uma partícula essa partícula foi observada uma nova partícula e em 1931 ele lança uma outra partícula que a gente ainda não observou no contexto de Física de Partículas mas a gente vai mostrar o quão importante essa partícula esse monopolo tem na questão da quantização exatamente esse trabalho do Anderson foi muito importante imagina você estar no contexto e as coisas a parte experimental também não ajudar esse artigo de 31 é um artigo que vamos dizer assim dá para um estudante da graduação ler porque envolve apenas mecânica quântica não relativística embora seja um artigo profundo é um artigo que você tem que toda hora dar uma lida para entender um pouquinho mais mas assim os requisitos um aluno na graduação tem para ler esse artigo posteriormente tem esse artigo de 48 é um artigo um pouco mais técnico porque envolve relatividade especial e nesse artigo o Dirac ele elabora melhor o conceito que a gente vai falar da corde de Dirac dizendo que não seria um observável que é uma quantidade definida no semieixo infinito ele apura melhora a questão do monopólio magnético mas agora já num contexto de relativístico mas o primeiro era uma mecânica quântica não relativística e agora é melhorado esse conceito esse artigo de 48 ele novamente o Dirac recebe muitas críticas uma delas vem do Paul novamente e de uma maneira até sarcástica o Paul chama o Dirac de monopólio posteriormente o Paul reconhece que a teoria do monopólio magnético tem uma beleza isso acho que é uma carta que ele escreveu para o Bohr mas esse artigo de 48 você em 31 lança o monopólio 17 anos depois se fala da discussão do monopólio ele não é observado e aí a crítica vem forte o artigo de 78 vamos dizer eu posso dizer que é o artigo do desapontamento nós estamos em 1978 47 anos depois da proposta do monopólio e o bendito ainda não é observado então aqui eu não sei exatamente se o desapontamento ele é o fato de o monopólio não ter sido observado ou se o Dirck ele não consegue vamos dizer assim justificar a condição da carga elétrica porque ela está relacionada ao monopólio mas se o monopólio não observa quer dizer não é observado você não teria assim uma explicação ainda comprovada a explicação de que o elétron é a carga elementar e também nesse trabalho de 78 o Dirck comenta que de fato a principal motivação dele não era o monopólio magnético era explicar a quantização da carga elétrica e porque a constante de estrutura fina tem aquele valor 1 sobre 137 na verdade se a gente pode resumir a grande pergunta que o Dirck se fez por que o elétron é elementar ou ele não é elementar essa é a pergunta que se faz e é o que a gente vai tentar discutir nesta aula e também nesse trabalho de 78 ele discute um pouquinho mais o que se é conhecido na literatura como veto de Dirck ele diz assim olha eu introduzi o conceito do monopolo junto com o monopolo aparece um objeto chamado corda de Dirck esse objeto ele tem singularidades mas se o elétron não passar naquela região não tem problema ou seja o elétron ele vê o campo do monopolo magnético mas ele não vai ver a corda de Dirck e isso de uma certa maneira é muito criticado na literatura as pessoas tentam introduzir o conceito do monopolo mas sem introduzir a corda de Dirck já que não seria um observável imagine você na época introduzindo um conceito a corda do monopolo que ainda não foi detectado e ainda com isso um outro objeto altamente singular aqui a gente tem a deu sorte em 31 o Dirck prevê a antipartícula e em 32 a descoberta por Anderson mas a história não se repetiu com o monopolo até o momento e eu coloco outras referências aqui para vamos dizer assim para quem quiser enxergar o monopolo magnético em biografias sobre o Dirck a primeira desse dinamarquês historiador da ciência Helsh Craig e nessa referência uma biografia científica do Dirck se vocês forem procurar o capítulo 10 Just a Desapointment nesse capítulo que é justamente um desapontamento ele vai falar do monopolo magnético é um capítulo especial para o monopolo magnético e é impressionante a maneira com que o autor ele discute o monopolo você tem um historiador da ciência mas ele apresenta a história com equações ou seja ele discute o artigo do Dirck como um físico e mistura as equações com a própria história se você quer ver uma abordagem diferente que você não encontra em livros nesse capítulo 10 desse livro desse livro Dirck Ascentive Biography vocês vão encontrar a discussão do monopolo magnético tem esse outro livro sempre o Dirck se vocês procurarem o capítulo número 4 que é o que ele até coloca como título monopólium se referindo a maneira sarcástica que o Paul chamou Dirck nesse capítulo 4 também é discutido o monopolo magnético mas aqui é de uma maneira vamos dizer assim é mais histórica só texto você tem uma abordagem mais simples eu coloquei o site vocês conseguem acessar esse livro de maneira online e vale a pena a leitura você tem as duas maneiras a maneira histórica que é o segundo e a maneira um pouquinho mais é uma abordagem mais técnica mas misturando equações com história depois eu cito esse segundo trabalho são quatro autores Paul Dirck The Man and His Work e se vocês buscarem o capítulo 3 que é a contribuição do Olive tem uma discussão muito interessante do monopolo vamos colocar assim um livro que o primeiro autor Abraham Pais ele é um historiador da ciência então nesse livro ele vai discutir a vida e o trabalho do Dirck de maneira um pouco mais geral depois tem o trabalho a contribuição do Maurício Jacob que é um físico das interações fortes o papel dele é discutir o conceito da antimatéria então se vocês querem ver como que o Dirck introduz a antimatéria que também chega no paper de 31 a contribuição do Jacob terceiro temos a contribuição do Olive que é vamos dizer assim a parte dele discutir o monopolo o Olive ele é um especialista é um físico especialista em monopolos magnéticos e também da dualidade que a gente vai entrar mais para frente ainda nessa aula então aí você tem um capítulo de um especialista em monopolo discutindo o trabalho do Dirck é uma abordagem bem diferente porque aí você inverte agora você tem um especialista discutindo a história como que o Dirck fez e ele é de fato em configurações topológicas e monopolo uma referência na área por último nós temos o trabalho do Michael Atia que é um matemático brilhante podemos dizer assim que ele é um especialista em geometria muito conhecido na matemática e é um simpatizante da física até ele diz que não se consegue hoje fazer matemática sem ter um físico do lado a contribuição do Atia nesse livro vai falar da equação de Dirck mais num contexto de geometria então aqueles que querem ver o monopolo mas de uma maneira diferente que está no livro olha o capítulo 3 desse livro a contribuição do Olive e por último eu cito um outro trabalho quer dizer um outro livro uma biografia e essa biografia é do Graham Farmelo e o que ele coloca aqui assim é esse livro ele recebeu vários prêmios vários destaques ele é um biógrafo o Farmelo é um biógrafo escritor da ciência e aqui ele faz um roteiro histórico mas ele é extremamente detalhista ele vai ano por ano da vida do Dirck você não consegue assim encontrar o monopolo um capítulo especial para o monopolo magnético ele aparece como ao longo do livro mas claro a gente sabe os anos se você olhar esse livro 29 30 31 32 você já pega uma parte da vida do Dirck onde o monopolo é introduzido depois 47 48 49 também aparece discussões no monopolo e assim por diante então esse livro é extremamente detalhista na vida do Dirck e o monopolo aparece mas assim não de uma maneira como um historiador que fala aqui não aparece muitas equações você vai ter mais uma biografia do Dirck mas não poderia deixar de citá-la porque dos tantos prêmios que ela recebeu bom agora vamos assim começar com com a parte mais técnica da aula que é falar do eletromagnetismo de Maxwell aqui como eu disse eu escolhi o sistema gaussiano você tem a primeira equação divergente do campo elétrico é 4π vezes a densidade de carga elétrica a chamada lei de Gauss segundo o rotacional do campo elétrico é menos 1 sobre c derivada temporal do campo magnético aí a gente tem a lei da indução do Farad c novamente é a velocidade da luz a terceira o rotacional do campo magnético é 4π sobre c corrente elétrica quer dizer a densidade de corrente elétrica mais 1 sobre c a derivada temporal do campo elétrico que é conhecida a equação de Ampere-Max e por último ao que nós vamos assim tocar mais é o divergente de B igual a 0 e essa equação a lei de Gauss para o magnetismo ela nos coloca que não existe um monopolo magnético essa foi a forma que o Maxwell propôs as equações dele e o mundo pelo menos o nosso mundo macroscópico respeita bem essas equações então divergente de B igual a 0 não existe monopolo significa que eu também coloquei ali na forma integral a integral de superfície uma superfície fechada do campo magnético ela é igual a 0 ou seja o fluxo é igual a 0 no fundo o que a gente está querendo dizer aqui é que o campo magnético ele se existir ele é gerado por uma estrutura tipo dipolo magnético ou multipolos em outras palavras você tem que as linhas de campo como se a gente imaginasse polo norte e polo sul elas são fechadas elas circulam a gente não pode dizer que o campo você tem uma estrutura de monopolo que as linhas de campo estão saindo neste caso pela própria integral de superfície do campo magnético igual a 0 no fundo está dizendo matematicamente que as linhas de campo circulam ou seja elas nunca começam ou nunca terminam num ponto se qualquer linha de campo entrar num volume ela vai ter que sair essa é a conclusão matemática que a gente tem se existir o campo magnético ele é um dipolo ou multipolo e aí começam a entrar algumas questões interessantes que é a gente pode escrever os campos eletromagnéticos através dos chamados potenciais vetores escalar o campo magnético como sendo rotacional de um potencial vetor A e o campo elétrico menos o gradiente de φ menos 1 sobre c derivada temporal do potencial vetor A e isso é importante porque no contexto da mecânica quântica aí não relativística quando você faz um acoplamento de uma partícula com o campo eletromagnético você utiliza esses potenciais vetores A e φ e aí a gente tem a identidade o divergente do rotacional de algum vetor isso é identicamente zero e isso vamos dizer assim foi um dos fatores de que se não considerou monopolo magnético no contexto da mecânica quântica na aula do ele coloca até que o monopolo já tinha sido discutido numa era pré-dir mas não na mecânica quântica porque na mecânica quântica a introdução dos potencial vetor meio que seria um no-go não dá certo você introduzir potencial vetor e o acoplamento com o campo eletromagnético em outras palavras eu quero dizer o seguinte você tem que o campo magnético é rotacional do A e o divergente do rotacional do A é identicamente zero assim você conclui que isso é compatível com o divergente de B igual a zero ou seja tudo funciona bem você consegue automaticamente a lei de Gauss para o magnetismo seria satisfeita na mecânica clássica por uma identidade vetorial mas isso muda quando em 31 o Dirck lança sua pedra fundamental introduzindo o monopolo magnético agora no contexto da mecânica quântica e a grande pergunta que a gente se faz que vai ser a resposta dessa aula a gente se coloca como conciliar um divergente de B diferente de zero com o B igual o rotacional de um potencial vetor é a grande motivação de a gente tentar bom que eu coloquei ali precisa conciliar essas duas coisas o potencial vetor ele é introduzido na mecânica quântica quer dizer ele é introduzido no acoplamento da mecânica quântica não relativística mas você tem que satisfazer o divergente de B igual diferente de zero para falar tem um monopolo aí vamos então entrar agora com o trabalho do Dirac de 1931 aqui eu vou efetuar uma abordagem heurística como eu disse é um primeiro contato que se tem com o monopolo magnético então eu estou fazendo uma discussão bem simples tentando desviar das sutilezas que tem na teoria das complicações e a ideia vamos falar então de mecânica quântica não relativística a gente tem a equação de Schroding e a constante de Planck reduzida a h cortado a derivada temporal da função de onda isso é igual ao hamiltoniano aplicado a função de onda no caso de uma partícula livre que essa partícula tem massa m a gente tem que o hamiltoniano cinético é p ao quadrado sobre 2m onde p é o operador momento menos i h cortado é o gradiente agora se a gente faz um acoplamento no caso da interação de uma partícula carregada que com o campo magnético no fundo aqui eu só estou interessado com o acoplamento com o campo magnético mas poderia também ser feito com o caso elétrico mas se a gente está assim mirando o monopolo magnético vamos só fazer o acoplamento com o campo magnético a prescrição que a gente tem é a gente pega o operador momento e substitui pelo operador momento menos a carga dividida pela velocidade da luz vezes o potencial vetor como eu tinha afirmado na mecânica cônjica não relativística a interação entre a partícula carregada e o campo ele é feito através desse potencial vetor e uma outra hipótese é considerar que esse campo seja independente do tempo ou seja o nosso potencial vetor só depende da posição fazendo essas prescrições naquela ramo anterior a gente obtém essa expressão I é água cortada a derivada da função de onda psi derivada temporal 1 sobre 2m e o que a gente chama aqui o chamado momento canônico operador cinético menos que sobre ca isso elevado ao quadrado atuando na função de onda e aí nota-se que essa equação que a gente tem aqui que descreve a mecânica quântica de uma partícula carregada massiva massa m na presença de um campo magnético isso tem uma invariância conhecida como invariância de gauge ou calibre em outras palavras a função de onda ela pode ser transformada por um fator exponencial que eu coloquei aqui I Q uma função lambda dependendo de x só da posição dividido por h cortado c esse fator exponencial e juntamente você faz uma transformação com o potencial vetor se você diz com a linha é igual a a mais o gradiente desse lambda se vocês fizerem as contas substituindo essas expressões aqui vocês conseguem após várias etapas mostrar que os fatores exponenciais se cancelam lembrando que aqui você tem operadores então tem que atuar numa função terrestre fazendo a conta certinho que você mostra que essa equação ela tem essa invariância ou seja eu trocar psi por psi linha a por a linha não muda a equação tem a mesma forma isso para uma função lambda de x arbitrária agora vamos começar a brincar um pouquinho que é introduzir a nossa função lambda e eu vou chamar ela como seno 2g phi g por enquanto é uma constante e phi aqui é o ângulo azimutal em coordenadas esféricas como coloquei na figura você tem x y z e phi seria esse ângulo aqui o ângulo azimutal no plano x y ou seja se é arbitrário vamos escolher isso só para ver onde vai dar e lembrando também as as coordenadas esféricas a gente tem esse o gradiente de uma função f é dada por essa expressão você pega a derivada de f em relação a r vezes versor unitário r mais 1 sobre r derivada em relação a teta versor unitário teta mais 1 sobre r seno teta derivada de f em relação a fi versor unitário fi e a expressão é simples o λ nosso é 2g fi só depende de fi esses dois primeiros termos são automaticamente nulos e só o terceiro termo vai trazer uma contribuição que também é muito simples já que depende linearmente em fi ou seja o gradiente da nossa função λ ele é 2g r seno teta versor unitário fi como eu coloquei aqui em cima 2g r seno teta versor angular fi e aí você nota existem singularidades nesse carinho a primeira singularidade r igual a zero esse negócio vai para infinito r igual a zero mas isso que eu coloquei ali é a chamada singularidade real você sabe que vai ter problemas em r igual a zero isso já acontece por exemplo quando você está tratando o campo elétrico de uma carga puntiforme em r igual a zero vai para infinito era esperado que isso acontecesse para também para esse caso magnético pelo menos na teoria de Marx em outras teorias você consegue resolver a finitude do campo elétrico por exemplo introduzindo a não linearidade mas então uma singularidade já é reconhecida r igual a zero uma singularidade real mas agora aparece uma coisa nova que é uma singularidade em seno de teta igual a zero isso não é real isso é uma coisa vamos dizer sim é a tua descrição que está trazendo isso e é exatamente isso que a gente posteriormente com mais calma vai reconhecer essa singularidade como corda de Dirac isso vai ser elaborado mais para frente mas por enquanto vamos retomar a questão da simetria a gente tem que a transformação do A' é igual a A mais o gradiente da função λ e eu tenho aqui o gradiente da função λ 2gr seno θ isso me diz que eu posso ter essa versão A' como seno g 1 menos f θ onde f θ é uma função arbitrária dividido por r seno θ versor unitário φ e também posso ter o A como sendo a soma do f θ ou seja menos g 1 mais f θ é r seno θ φ no fundo você subtrai as duas coisas você obtém justamente o que eu tenho aqui em cima o gradiente do λ2g sobre r seno θ isso para qualquer função θ ou seja a gente está começando a reconhecer um potencial um vetor aí seguindo você pode mostrar que calculando o rotacional em coordenadas esféricas que o rotacional do A' é igual ao rotacional do A isso é a definição que a gente tem do campo magnético essas coisas são idênticas claro se a gente já está fora da singularidade das duas singularidades e eu vou escolher vamos supor que a gente toma a nossa função que era arbitrária como sendo um cosseno de θ com esse f sendo cosseno de θ o que se mostra é que o rotacional do A' ou do A isso vai produzir um campo magnético como sendo g dividido por R ao quadrado versor unitário R ou seja radial que é justamente o campo magnético de um monopolo eu até coloquei aqui se a gente fizer a analogia com o campo elétrico que é a carga elétrica dividido por R ao quadrado versor unitário radial ali a gente vê aqui a carga elétrica ali isso a gente interpreta agora aquela constante g que a gente não tinha ainda dado o nome com a expressão do campo magnético fica claro ela é a carga magnética e aqui eu coloco a expressão para o A' o A' fica G vezes 1 menos cosseno de θ R seno de θ versor unitário φ ou seja a gente fora da singularidade já está reconhecendo o campo um candidato a potencial vetor que dá origem a um campo magnético de um monopolo magnético eu coloquei que a identidade que é a tangente de θ sobre 2 é 1 menos cosseno dividido por seno e com essa identidade a gente tem que o nosso A' o potencial vetor A' é G sobre R tangente de θ sobre 2 versor unitário φ isso é justamente o potencial vetor introduzido por Dirac em 1931 se você olhar a equação 10 a menos de um fator numérico é exatamente o que o Dirac introduziu e vamos agora a gente já obter o potencial vetor e retornar a transformação da função de onda que é aquela transformação de fase que vem com o fator exponencial a gente tem que o Ψ' é exponencial Iqλ dividido por h cortado c vezes a função de onda φ e eu substituí aqui o λ é igual a 2g vezes o ângulo φ obtemos essa expressão aqui I2qg φ sobre h cortado c é o que está no fator exponencial vezes a função de onda e um breve suplemento matemático é um suplemento de um slide que a gente precisa para seguir em frente recordando a equação de Euler o que a gente tem é E na Iφ é cosseno de φ mais I seno φ isso a gente considera uma função f como sendo a exponencial de I 2kφ onde esse k vamos considerar inicialmente uma constante arbitrária rapidamente você reconhece que a função de f avaliada em φ ela é diferente da função de f avaliada em φ mais 2π se essa constante é arbitrária ou se a gente diz que essa função ela não é uma função de valor único no entanto se a gente assumir que a exponencial de I 4πk igual a 1 isso significa a gente ter que essa constante agora não é arbitrária mas ela for 1 inteiro dividido por 2 ou seja n sobre 2 onde n pertence aos inteiros neste caso como está aqui de maneira simples você tem que a função f avaliada em φ mais 2π utilizando a definição dela a gente aparece um E na I 4πk que é igual a 1 e justamente o que você conclui é que a função de f no argumento φ mais 2π é igual a função de f ou seja se esse k for 1 inteiro sobre 2 essa função ela tem um valor único um valor único para essa coordenada angular você pode trocar φ mais 2π φ mais 4π φ mais 6π assim por diante ela tem um valor único esse é o que a gente precisa de a matemática que a gente precisa agora eu vou voltar com isso mas no contexto da física eu vou chegar e falar olha eu vou exigir que a função de onda tenha um valor único é aquela função de onda que eu escrevi o nosso Ψ' ele é aquele fator exponencial vezes a função a função de onda Ψ e quem faz o papel do k é justamente carga elétrica carga do monopolo magnético φ quer dizer dividido por h cortado c ou seja se eu coloco a exigência de interpretação física de que a função de onda do elétron tem que ter um valor único eu chego na condição da carga elétrica ou seja essa relação aqui onde isso aqui faz o g q sobre h cortado c faz o papel da daquele k que eu tinha colocado e aqui fica simples ver a condição da carga elétrica se a gente por exemplo supor que o g é igual ao g0 onde esse g0 é a carga elementar a carga magnética elementar se a gente pegar essa expressão e colocar em evidência a carga elétrica fica n sobre h cortado c dividido por 2g e reconhecendo a carga elétrica como sendo h cortado c sobre 2g0 a gente tem justamente que a carga elétrica é n vezes a carga do eletro ou seja é um inteiro da carga do eletro aí está evidente a quantização da carga elétrica e como o monopolo magnético entra na história ou seja o monopolo magnético ele a existência dele nos traz a quantização da carga elétrica essa vamos dizer assim foi a abordagem que o Dirck fez de mecânica quântica não relativística mas claro aqui de uma maneira heurística de uma maneira bem simples eu acredito que esteja acessível para um estudante que está na graduação bom seguindo nessa abordagem heurística tem algumas questões que a primeira questão foi que eu evitei a singularidade em r igual a zero e seno de teta igual a zero isso fica claro por exemplo se eu pegar a expressão do nosso potencial vetor a linha que é g 1 menos cosseno teta r seno teta versor fi e aqui colocando na figura que a gente está vendo se eu tomo teta igual a zero significa que é o semieixo z positivo se eu escolho teta igual a pi nós temos o semieixo z negativo neste caso eu coloquei apenas o potencial vetor a linha mas tem aquele potencial vetor a a única diferença é que um vai com 1 menos cosseno no numerador e o outro vai com 1 mais cosseno no numerador neste caso do a linha a gente tem uma singularidade em teta igual a pi porque cosseno de pi é menos 1 então o numerador não dá problema e seno de pi é zero ou seja esse é o potencial vetor que contempla a singularidade no semieixo z negativo o outro é o inverso o outro aparece com 1 mais cosseno ele vai contemplar a singularidade para z positivo em outras palavras o que eu quero mostrar aqui é que pelo menos na abordagem heurística está muito claro que o potencial vetor ele não está definido no eixo z de maneira global tanto no semieixo z positivo como no semieixo z negativo você vai ter um problema esse é o preço a se pagar a gente introduziu o monopolo mas a gente tem que pagar um preço que é a corda de gíria que pelo menos nessa visão mais heurística a conclusão a gente tem que o divergente de b é diferente de zero como eu mostrei naquela expressão para aquele lambda como sendo 2g fi a gente obteve um campo de um monopolo magnético só que o preço a se pagar nessa descrição é que você não pode escrever que o b é o rotacional de alguma coisa globalmente que eu quero dizer como globalmente é uma única expressão para todos os pontos você paga um preço porque você fica faltando o eixo z e essa não é uma singularidade real como acontece em r igual a zero e aí você resolve a inconsistência você de fato tem divergente de b diferente de zero mas daí a esse preço a pagar e eu coloquei aqui as duas expressões a primeira o rotacional do a linha é igual o campo do monopolo mais um b linha que seria o da corda seria o complemento que faltaria para o eixo z negativo e o outro seria o rotacional do a como novamente o campo do monopolo g sobre r ao quadrado versor unitário radial mais o campo da corda agora contemplando o eixo o semieixo z positivo ou seja tem esses dois mapas aqui um vai contemplar o z negativo o outro z positivo você paga esse preço você não consegue mais escrever b rotacional de a de uma maneira única claro vamos dizer assim aqui como eu disse eu fiz uma abordagem heurística um primeiro contato nesse primeiro contato a gente evita sutilezas e se você fosse fazer uma abordagem muito mais técnica muito mais formal o que é possível mostrar que esse b linha da corda para z negativo é justamente 4πg Δx Δy θ-z versor unitário z Δx é Δdirac θ-z é a função de half-side ou seja aqui fica bem claro você tem o eixo z negativo e aqui o z positivo numa abordagem mais formal se consegue deduzir esse campo da corda mas aqui eu estou fazendo um primeiro contato o meu objetivo é vamos introduzir o monopolo magnético e mostrar como o monopolo magnético ele resolve o problema da quantização da carga elétrica aqui eu coloquei as definições o nosso θ-z é a função de half-side também conhecida como função de grau ela é igual a 0 se z é negativo e ela é igual a 1 se z é positivo e Δx refere-se a Δdirac no eixo x ou seja ela quando x é igual a 0 ela vai para infinito e para x diferente de 0 é igual a 0 daí voltando às expressões a gente tem aqui o b' de z negativo b de z positivo a gente tem ainda o produto de deltas e isso vamos dizer assim o matemático não gosta disso porque esse delta já é visto como uma distribuição esse objeto a corda de Dirac é algo que possui uma singularidade singularidades bem complexas ou seja nada trivial e ainda tem o problema que essa corda não seria um observável ou seja ela está lá mas você não vai observar e de uma certa maneira isso foi uma crítica muito dura ao Dirac você introduz um monopolo mas todo mundo tenta pelo menos na literatura evitar a corda de Dirac justamente por essas singularidades e por ainda não ser um observável aqui eu finalizo a discussão vamos dizer assim um primeiro contato do trabalho do Dirac de 1931 de uma maneira mastigada simples para um estudante na graduação bom eu como disse eu evitei sutilezas tem muitos detalhes algumas passagens um pouquinho mais longas e aqueles que querem ver essa discussão da condição de condição de condição de Dirac eu recomendo esse artigo do Ricardo Eras na revista Contemporário Físicos de 2018 é um belíssimo artigo vale a pena ler eu confesso que e eu sou honesto que boa parte da aula que eu dei agora foi baseada nesse artigo vamos ser honestos e dar os devidos créditos eu também destaco o livro do Jackson que ele traz uma abordagem para a corda de Dirac que eu preferi num primeiro contato não fazer eu coloquei na figura aqui você tem o campo magnético do monopolo e essa cordinha de Dirac como sendo esses negocinhos vermelhos aqui ou seja a corda de Dirac como sendo um conjunto de dipolos magnéticos infinitesimais quando você efetua o limite ou seja a integração desses dipolos você obtém a corda de Dirac no caso o que o Jackson faz é colocar essa corda no eixo Z e ele obtém de maneira formal justamente as contas que eu fiz quer dizer os resultados que eu coloquei ele chega naquela expressão do campo magnético da corda claro o Jackson pula algumas passagens mas a ideia dele foi muito interessante essa é uma representação que a gente coloca para o conjunto monopolo magnético corda de Dirac a outra também é você imaginar que a corda de Dirac seja um solenoide semi-infinito como a gente viu tem a discussão das singularidades prazer positivo e prazer negativo então o Jackson também pode falar você encara isso como sendo um solenoide semi-infinito ou seja pega um fio e deixa ele bem enrolado de maneira infinitesimal para aqueles que quiserem ver a dedução da corda de Dirac de maneira mais formal tem o livro do Jackson e também o Ricardo Eras ele dá uma mastigada no livro do Jackson ele faz as passagens intermediárias do livro recomendo vocês baixarem esse livro até pra pra ver outras abordagens da condição de condição de Dirac agora eu entro na segunda discussão que é a abordagem via simetria de dualidade eu entro na terceira etapa dessa aula que é abordagens alternativas pro monopolo magnético e a primeira delas é a dualidade vamos considerar as equações de Maxwell na presença de monopolo magnético novamente no sistema gaussiano eu coloquei aqui divergente de B 4π densidade de carga magnética e aqui o correspondente da o que seria a corrente magnética essas são as equações de Maxwell na presença de do monopolo magnético vocês tem o Rode M densidade de carga elétrica magnética respectivamente a densidade de corrente E e a densidade de corrente M sendo as densidades de corrente elétrica magnética ou seja o que que essas equações tem de especial primeiro vocês podem manipular elas utilizando algumas identidades vetoriais e mostrar que elas satisfazem as equações de continuidade ou seja a derivada temporal da densidade de carga elétrica é o divergente da densidade de corrente e a mesma coisa para o caso magnético no fundo você está colocando as conservações das cargas elétricas da carga elétrica e magnética tem também a discussão da a força de Lorentz agora ela é generalizada a gente tinha que antes era a carga elétrica E mais V sobre C vetor B mas se você tem agora uma carga magnética aparece essa contribuição também como sendo a carga magnética se acopla com o campo magnético menos V sobre C produto vetoral com o campo elétrico onde V é a velocidade da partícula e C é a velocidade da luz essas são umas coisas interessantes que aparecem quando você coloca o monopolo magnético e agora vem a discussão se a gente pegar essas transformações que é chamada transformação de dualidade ou seja você pega o campo elétrico e faz como sendo 1L' cosseno mais B' seno de θ onde esse θ é arbitrário e faz outras substituições o campo magnético vai nessa combinação entre o campo elétrico linha o campo magnético linha faz as transformações para as densidades de corrente e as densidades de carga se você fizer essas transformações aquelas equações de máximo que eu coloquei elas ficam inalteradas e um outro resultado interessante é se você pegar as densidades de carga o quadrado delas fica inalterado ou seja o ρ elétrico ao quadrado mais o ρ magnético ao quadrado tem que ser igual no contexto do rolinha de E e rolinha de M no fundo o que eu estou querendo dizer é que se eu estou nesse círculo conforme essa figura aqui ρ de E e ρ de M esse raio tem que ser preservado ou seja a combinação densidade de carga elétrica ao quadrado mais densidade de carga magnética ao quadrado tem que ser preservada nesse aqui a gente tem por exemplo uma situação conforme esse vetor como sendo o caso em que a partícula tem uma densidade de carga elétrica negativa e uma densidade de carga magnética positiva mas o círculo tem que ser preservado como eu disse as equações de Maxwell elas ficam em variantes para qualquer teta qualquer teta que você escolher não vai mudar ou seja são aquelas mesmas equações que eu coloquei só que você substitui o campo elétrico o campo magnético colocando linha e a mesma coisa para as densidades de corrente e densidades de carga as equações ficam alteradas para esse teta na presença do monopolo e aí é o que as pessoas começam a justificar na presença de monopolo as equações de Maxwell possuem uma simetria de dualidade ou seja a gente pode fazer todas aquelas transformações e as equações são preservadas e tem até essa frase famosa do Dirac que ele colocou num quadro negro em Moscou em 1955 que as leis da física devem ter uma beleza matemática e eu coloco um bônus também que eu acho desse artigo do Dirac a relação entre matemática e física se vocês baixarem esse artigo e verem quantas vezes o Dirac cita a palavra beleza vocês vão se espantar para ele tinha que ter uma beleza e você colocar o monopolo magnético nas equações de Maxwell poxa tem uma simetria de dualidade ali essa não foi a justificativa do Dirac mas assim é o que se coloca nos livros tentando olha se o monopólio está ali a dualidade também está e é bonito você ter essa simetria é uma tentativa vamos dizer assim clássica de você justificar o monopólio algumas observações que eu coloquei a primeira que é como eu já disse aquele ângulo é arbitrário ou seja para qualquer θ você tem a invariança nas equações e vamos escolher o θ igual a 90 graus aí você tem o campo elétrico vai no campo magnético linha o campo magnético vai menos L ou seja para θ igual a 90 no fundo o que você está fazendo é inverter o papel do campo elétrico ao campo magnético eles invertem de papel no fundo o que eu quero colocar aqui é que a transformação de dualidade ela de uma certa maneira é uma convenção porque a gente pode dizer que uma partícula tem apenas carga magnética ou ela tem apenas carga elétrica ou no caso mais geral ela é uma mistura das duas é uma partícula que tem carga elétrica e tem carga magnética que é o que na literatura é conhecido como dion e adota-se a convenção de que o elétron ele é a partícula cuja carga elétrica é menos E e a carga magnética igual a zero essa é a convenção que a gente adota o monopolo magnético ele é a partícula que tem carga magnética igual a um G diferente de zero e carga elétrica nula o próton no caso ele tem carga elétrica mais E e até para provocar coloquei carga magnética aproximadamente zero para o teórico é igual a zero a carga magnética magnética do próton é igual a zero mas para o experimental ele vai dizer que é aproximadamente zero uma precisão absurda de 10 na menos 20 e aqui a gente volta para para aquela transformação que eu tinha da densidade de carga magnética vamos supor que a densidade de carga elétrica seja diferente de zero então eu coloco ela em evidência e aparece justamente isso menos seno teta mais rolinha magnética sobre rolinha elétrica com seno teta e aí vem uma hipótese que é bem forte se todas todas as partículas tiverem a mesma razão carga linha magnética sobre carga linha elétrica se todas a gente pode escolher o teta já que o ângulo teta é arbitrário vamos escolher ele então de tal maneira que a gente faça o ro magnético igual a zero e a maneira é escolha a tangente de teta como seno rolinha magnético sobre rolinha elétrica justamente isso se cancela e roime igual a zero mas se essa razão for a mesma para qualquer partícula analogamente a gente pode cancelar a densidade de corrente magnética e isso faz com que a gente recupera as equações de Maxwell como o Maxwell propôs inicialmente sem o monopolo magnético agora a hipótese foi forte se essa razão carga magnética linha sobre carga elétrica linha falhar ou seja for diferente para alguma partícula aí meu amigo não tem como você tem que você vai ter que conviver com o monopolo você não consegue eliminar o monopolo pela transformação de dualidade basta que seja diferente para alguma partícula e a última observação é que assim a simetria de dualidade ela existe mesmo no vácuo e isso já tinha sido introduzido por Halfside em 1892 a maneira que ele introduziu é isso você pega o campo elétrico e manda no campo magnético linha e o campo magnético você manda no menos e linha e isso no vácuo da época a gente está em 1892 ainda não tinha entrado a relatividade especial então o vácuo aqui no caso seria o éter o que eu quero afirmar aqui é a dualidade existe sem o monopolo mesmo no vácuo mas se você acrescenta o monopolo magnético e estende a dualidade você também teria uma justificativa de simetria aí continuando agora uma outra abordagem já fez a abordagem do paper do Dirac de 31 deu uma justificativa clássica via simetria de dualidade agora vamos para a última que é a abordagem semiclássica a ideia aqui é introduzir o chamado de polo de Thomson que foi colocado em 1904 é uma configuração bem simples como eu coloquei na figura que é a configuração em que você tem uma carga elétrica pontual que uma carga elétrica quer dizer uma carga magnética G separados a uma distância D importante é aqui eu coloquei a carga elétrica que é na origem dos sistemas de coordenadas então esse é o vetor posição R o monopolo magnético está a uma distância um vetor D da carga elétrica e ambos estão em repouso você pode considerar a situação em que um deles está em movimento normalmente se considera a carga elétrica em movimento mas vamos escolher é o primeiro contato com o monopolo magnético então vamos fazer o mais simples que é os dois em repouso e isso fica conhecido na literatura como o chamado dipolo de Thomson essa aqui é uma referência o próprio livro do Thomson elementos da teoria matemática da eletricidade e magnetismo eu coloquei a quarta edição de 1909 mas eu citei aqui isso foi feito em 1904 parece segundo as referências que eu li que isso foi feito em um artigo e também a terceira edição do livro do Thomson foi de 1904 mas eu só consegui baixar a de 1909 por isso que eu estou citando acho que a maioria também só vai conseguir a de 1909 o importante a gente destacar aqui a gente está em 1904 em 1909 lembrando a relatividade especial ela só entra em 1905 1907 quando o Einstein coloca os trabalhos então a gente ainda está numa situação em que o nosso vácuo tem o éter mas vamos fazer a conta sem falar disso nessa situação em que os dois estão em repouso você tem que o campo elétrico é devido a carga pontiforme é a carga elétrica sobre r² o vetor radial e o mesmo para o campo magnético onde aparece o vetor r menos d que eu estou justamente esse vetorzinho aqui que é o campo magnético nessa posição evidentemente essas duas coisas satisfazem o divergente do E é a densidade de carga quer dizer 4π densidade de carga onde a densidade de carga é a carga elétrica vezes a delta de Dirac delta de r porque a carga elétrica está na origem do sistema de coordenadas e o divergente de B é 4π densidade de carga magnética que é a carga magnética vezes a delta de Dirac de r menos d porque o nosso monopólio magnético está na posição d e vamos calcular o momento angular do campo eletromagnético lembrando do momento angular de uma partícula pontual que a gente tinha r vetor p onde o p é o momento no caso do campo eletromagnético o que se faz o papel do p é o E vetor b aqui aparece 1 sobre 4πc porque eu estou adotando o sistema de unidades gaussiano você faz integração no espaço esse seria o momento angular do campo eletromagnético lembrando também dessa identidade vetorial com o duplo produto vetorial r vetor e vetor b é igual o campo elétrico r escalar b menos o campo magnético r escalar e e você substitui a expressão do campo elétrico aqui é direto fica q sobre 4πc integral o vetor r sobre r ao cubo r escalar b menos b sobre r integral no espaço e aí tem algumas manipulações que assim para um primeiro contato eu estou evitando mas no fundo você vai ter que fazer integrações por partes vai ter algumas integrais de superfície mostrar que essas integrais de superfície se anulam no extremo e também utilizar algumas identidades vetoriais eu coloquei uma delas aqui é que o gradiente de 1 sobre r é menos r ao menos r vetor sobre r ao cubo e voltando a expressão aqui r sobre r ao cubo aqui você vai substituir essa identidade efetuar integrações por partes integrais de superfície se anulam após essas manipulações algébricas que eu vou omitir a gente pode mostrar que o momento angular do campo eletromagnético é q sobre 4 pc r sobre r divergente do b mas o divergente do b a gente sabe que é 4π g vezes a delta e utilizando a propriedade de filtragem da delta isso dá simplesmente carga elétrica carga magnética dividido pela velocidade da luz vetor d sobre d ou aparecendo aqui o versor unitário d em outras palavras o que eu tenho é que o momento angular do campo eletromagnético desse dipolo de thompson ele é carga elétrica carga magnética dividido pela velocidade da luz vezes o versor unitário em outras palavras essa quantidade ela não depende da distância de separação carga elétrica monopolo magnético incrível porque essa afirmação é uma afirmação clássica a gente fez uma conta clássica aqui ela foi feita por thompson no livro de 1909 eu baixei esse livro recomendo vocês baixarem e se vocês derem uma olhada na página 532 ele vai fazer essa afirmação claro que é um contexto a conta que ele faz não é fácil entender mas ele faz essa afirmação ele fala exatamente a situação em que você tem um polo magnético e um ponto eletrificado no caso o que ele fala de ponto eletrificado é a carga elétrica nessa situação ele afirma o momento armazenado no momento angular do campo eletromagnético do sistema éter carga elétrica e monopolo magnético isso deve permanecer constante e independente da distância ele fala explicitamente essas palavras lembrando nós estamos em 1909 a relativa especial ainda estava começando a nascer em 1905 1907 então ali ele falava do éter também mas nessa discussão a gente pode omitir o éter e falar só do do vácuo que a gente hoje o aluno de graduação conhece mas é incrível como que o Thompson já em 1909 chegou nesse resultado aqui mas aí vem a discussão ele chegou nesse resultado com abordagens uma abordagem clássica isso em 1909 ou 1904 que talvez na terceira edição ele já tenha feito isso também a gente ainda não tinha que a mecânica quântica estava bem fundamentada a mecânica quântica ela parece forte mesmo em 1930 e aí já com os próprios trabalhos do Dira que outros pessoal aí é bem estabelecido a mecânica quântica não relativística e vem a discussão você coloca agora o tempero da mecânica quântica vamos dizer que vamos entrar agora com a mecânica quântica e falar olha na mecânica quântica o momento angular deve ser quantizado em unidades de H cortado sobre 2 e vamos supor que aquele vetor unitário D está agora no eixo Z e aí o que a gente tem é justamente isso se o momento angular ele é quantizado carga elétrica G sobre C tem que ser igual o número inteiro H cortado sobre 2 ou seja combinando o dipolo de Thomson com o requerimento da mecânica quântica a gente obtém na verdade reobtém a condição de quantização de Dirac aqui numa abordagem semiclássica o momento do campo eletromagnético é obtido por considerações clássicas mas daí eu coloco o tempero da mecânica quântica de que esse negócio é quantizado ou seja se você tiver um bendito de um monopolo mesmo que esse monopolo esteja a uma distância galática em qualquer lugar do universo a carga é quantizada é o que está mostrando esse resultado porque voltamos aqui esse negócio independe da distância ele pode estar anos luz da gente mas basta que exista e aqui eu coloquei alguns trabalhos que eles fazem a combinação do dipolo de Thomson com argumentos da mecânica quântica o primeiro trabalho do sarra de 36 ou seja o trabalho de dirac é soltado em 1931 cinco anos depois o sarra já comenta olha vamos lembrar daquele resultado do Thomson e agora introduzir mecânica quântica a gente está reobtendo a condição de quantização de dirac mas assim o sarra ele publicou numa revista indiana e isso na época era pouco divulgado vamos nos colocar naquela época a gente o negócio funcionava na base de cartas do papel impresso então isso ficou meio que não foi muito divulgado vamos dizer assim depois destacar também que o sarra ele é um um nome importante na física da índia se vocês pesquisarem existe até o sarra institute of nuclear physics tem um instituto no nome dele em seguida em 44 o FIRS ele também faz uma discussão parecida com o que dessa que eu fiz agora só que numa situação diferente agora a carga elétrica ela está em movimento mas o a carga magnética em repouso e nessa nessa situação o FIRS também combinando o dipolo de Thompson com argumentos da mecânica quântica ele obtém a condição de quantização de Dirac posteriormente em 49 o Wilson ele publica um trabalho muito parecido com o sarra mas não citando o sarra e depois o sarra publica também logo em seguida um trabalho dizendo olha eu fiz essa conta em 36 mas na literatura podemos dizer que assim está meio confuso se você olhar nos livros alguns dizem que alguns de fato reconhecem o sarra como sendo o primeiro outros esquecem o sarra e colocam o FIRS outros livros esquecem o sarra esquecem o FIRS e colocam o Wilson mas ao que tudo indica o primeiro foi o sarra mas só um historiador assim para aparecer com um outro autor aí combinando o dipolo de Thompson com argumentos de mecânica quântica parece que o Igor Tan também chegou a discutir algumas coisas da mecânica quântica do elétron num campo do monopolo magnético mas eu não sei se o Igor Tan chegou a de fato a fazer a conta do momento angular pelo que eu estou percebendo o sarra foi o primeiro a combinar o dipolo de Thompson com esses argumentos de uma maneira bem simples que eu fiz aqui uma conta simples você consegue mostrar que a carga é quantizada a condição de quantização de dir aqui e aqui eu finalizo a aula ou seja a gente fez uma abordagem de mecânica quântica como eu disse é um primeiro contato então foi feita uma discussão muito próxima de um aluno de graduação que tenha conhecimentos básicos de mecânica quântica a abordagem clássica via simetria de dualidade que é você no fundo justifica que se tem um monopolo você pode estender a dualidade isso é bonito mas o justificativo é mais via beleza que as equações apresentam essa simetria e a terceira abordagem que é a abordagem semiclássica em que você tem um dipolo de Thompson e combina isso faz a conta do momento angular classicamente e depois coloca o requerimento de que a mecânica quântica e o que o momento angular deve ser quantizado e aí eu finalizo essa primeira aula como disse é o primeiro contato alguém que nunca viu monopolo como eu acho que deveria ser discutido o monopolo de Diak agradeço a atenção e vamos aí pessoal continuar e agora que venha as questões desse governo boa tarde aqui é o Lucas do Cefete e eu queria saber se tem alguma outra maneira de você provar a quantização da carga elétrica sem ser pela existência do monopolo eu duvido que seja tão simples e elegante quanto foi com essa prova mas enfim se já existe alguma outra coisa na literatura nesse sentido é uma boa pergunta eu acredito que deve ter mas eu nunca encontrei até voltar assim na naquele artigo que eu coloquei esse aqui desse do Ricardo Heras ele faz várias abordagens justamente a condição de quantização de Dirac e todas elas que eu vi por exemplo você pede o monopolo magnético me parece que o monopolo magnético ele é a abordagem mais aceita é a justificativa mais aceita para a carga elétrica ser quantizada agora a questão é eu não me espantaria se houvesse justificativas da quantização da carga vindo em outros cenários mais complexos como por exemplo dimensões extras ou supersimetria ou cordas assim não me espantaria se isso acontecesse mas eu assim nunca cheguei a ver alguém justificando a condição de Dirac sem apelar pelo monopolo é uma boa pergunta mas inclusive no artigo do Ricardo Heras ele afirma que existem outras mas ele não cita eu pelo menos não encontrei um artigo específico não é porque ele aparece de forma muito natural e muito simples a partir do monopolo então realmente beleza obrigado pela resposta professor não foi uma resposta mas como eu disse parece que tem mas o monopolo é o mais aceito 99% vão dizer que é o monopolo talvez alguém tenha uma teoria que não apele para o monopolo tranquilo beleza professor obrigado obrigado Oi Léo tá me ouvindo bem tô ah beleza é o Felipe é um comentário sobre essa questão da quantização eu não tenho certeza mas se eu não me engano se você para você poder ter no modelo padrão sem nenhuma hipótese adicional você ter quantização da carga é um requisito para você não ter anomalia no modelo padrão então não é uma quantização de Dirac no sentido estrito mas alguma quantização de carga se eu não me engano é um requisito para o modelo padrão ser livre de anomalias de gauge então essa é a única que eu tenho em mente pelo menos e mesmo assim é com um toque de sal eu não me recordo exatamente se tem mais alguma hipótese se é exatamente uma quantização da carga se requer mais alguma coisa mas para quem for procurar é pelo menos uma pista é eu acho que esse seria um caminho assim mais complexo porque você vai olhar agora a carga elétrica quer dizer o eletromagnetismo num contexto do modelo padrão e daí vai ter a quebra da simetria você vai interpretar a carga elétrica como sendo aquela combinação do isospins do fraco assim eu pode até ser que ela venha mas aí já teria que pelo menos num primeiro contato em que você você tem que apelar para um cenário mais amplo mas assim no contexto simples como está aqui de graduação eu acho complexo mas assim todos valeu pela aula excelente aproveitar para elogiar é todos que utilizam a condição de quantização de díria que a maioria apela pro monopólio magnético é por isso que até o Pauli mesmo chamando o díria aqui de monopólio como está no livro do naquele livro aqui do dinamarquesa esse aqui o Pauli chama o díria de monopólio de maneira sarcástica mas no final ele reconhece que poxa a teoria tem alguma beleza porque vocês viram aí de maneira bem simples que basta existir um monopólio e você consegue explicar a condição da carga elétrica manda aí mais alguém a gente tem uma pergunta no Q&A só que a aluna que enviou a pergunta não me respondeu se ela quer entrar via áudio eu estou abrindo aqui não sei se todos estão vendo assim a pergunta é qual é a realidade física da abordagem da corda de díria que já que todos os resultados são explicitamente dependentes da escolha de calibre bom a questão é e já vai ser justificado um pouquinho você introduz uma quantidade que é a corda de díria que introduziu aquele monopolo quer dizer aquele potencial vetor aquele potencial vetor ele traz uma singularidade essa singularidade é interpretada como corda de díria alguém já respondeu ali e o que se coloca pelo menos a justificativa do díria é que essa corda ela não é observável ou seja ela está lá mas você não observa você pode observar o monopolo isso de uma certa maneira foi uma crítica muito grande para o pessoal da época olha díria que você introduz um monopolo mas pagou um preço você vai introduzir um objeto que eu não consigo detectar que é a corda de díria na aula que vem eu vou dar a aula número 3 também existe outros argumentos mais fortes ainda que você mostra que é o seguinte se a condição de quantização de díria que for válida a corda não será um observável e vice-versa a volta também é verdade se a corda de díria que não não é um observável então automaticamente você tem que satisfazer a condição de quantização de díria então a resposta para a sua pergunta é existe uma escolha de calibre sim mas você não observa a corda de díria é por isso que vários autores tentam abordar a discussão da corda quer dizer do monopolo magnético tentando excluir a abordagem da corda de díria inclusive já existem algumas propostas que evitam a corda de díria mas colocam o monopolo que é tentar por exemplo regularizar a situação mas assim eu não eu prefiro não entrar nessas abordagens por exemplo o monopolo do yang que são uma maneira formal de você tratar o monopolo magnético a abordagem que a gente está tentando trazer aqui é você paga um preço pelo menos como o díria que fez na época é o seguinte olha eu introduzi aquele potencial vetor ele tem uma singularidade e a singularidade é a corda mas ele tenta justificar olha o elétron não passa naquela região só para mostrar aqui explicitamente o negócio aqui você tem o rotacional do A e do A primeiro que o A ele não é válido mais globalmente existe existe algumas propostas também tentando definir um potencial vetor A por monopolo magnético de maneira global existem propostas também a questão da corda de Dirac foi muito criticada mas vamos supor olhando essas expressões tanto do B' para o eixo Z negativo quanto do B para o eixo Z positivo as duas tem uma delta de Dirac então se você está fora do ponto ou seja se você não está no eixo Z esse negócio é zero é isso que o Dirac tenta justificar que é o conhecido como veto de Dirac ele fala olha não se preocupa com ela porque o elétron passa por ali e aí essas singularidades não vai ser vista mas claro isso a gente está falando de 31 imagina você introduzir o conceito de monopolo magnético introduz o conceito de corda olha a sagacidade de você até assustador depois a própria literatura vai começando a refinar olha você pode falar de monopolo sem falar de corda você tem outras propostas aqui o monopolo aparece em outros contextos também aqui assim parece até meio ingênuo vamos dizer assim você introduzir um objeto mas esse objeto não é observável mas para a época foi um passo imenso de você ter essa noção de olha o monopolo resolve o problema da concessão da carga elétrica essa assim é a questão que eu coloco a corda não é um observável mas está lá vamos dizer é um fantasma você pode dizer está lá mas você não vê é a ideia que o Giro colocou mas como eu disse até coloquei aqui aqueles que quiserem ver uma abordagem mais formal um tratamento em que você tenta evitar essas singularidades esse artigo do Ricardo Eras ele coloca outras abordagens mas aí a gente já está entrando num cenário que é um segundo contato que eu tentei suavizar a discussão o próprio Jackson faz uma discussão mais completa e na aula que vem que é a minha parte eu dou a aula 3 o Felipe dá a aula 4 o Lael fecha com a chave de ouro na aula 5 na aula que vem eu vou discutir várias como você pode várias referências de livros de monopólios magnéticos e aí a gente vai tocar em vários níveis um deles no nível pós-graduação mais perguntas aí tem uma boa pergunta aqui como fica a questão da quantização da carga com a descoberta dos quarks excelente questão a questão dos quarks a gente já está entrando aqui na na QCD na cromodinâmica quântica a QCD os quarks eles são com um terço da carga elétrica bom os quarks vamos dizer assim fura a questão de a carga elétrica ser N inteiro vezes a carga do elétron só que existe uma questão que é o quark ele não é observado como partícula livre eu posso colocar assim o quark você observa compostos de quarks mas não livre por exemplo três quarks pode formar o próton pode formar o nêutron tem os mesmos os adrons mas o quark assim como partícula isolada não é observado para a gente refinar a discussão é a quantização da carga elétrica são para aquelas partículas que você observa que você detecta e você também pode falar de frações da carga do elétron se você vai num contexto da matéria condensada aparece tem propostas de partículas que envolvam essa essa fração da carga do elétron mas se a gente pensar partículas no contexto de física de partículas que são observadas e são detectadas você só observa números inteiros essa acho que é a pergunta fica respondida mas só assim alguém já respondeu a Vitória colocou a mesma coisa que eu disse continua aválida porque os quarks não são observados na natureza como partículas individuais exatamente isso que eu falei bom a questão é da relação que eu coloquei é essa pergunta que de fato você não observa os quarks livres na natureza é aí que entra a discussão da da condensação da carga elétrica mas como eu disse não é que esteja não esteja permitido você não observa os quarks livres mas eles têm pelo menos na teoria uma fração de um terço e isso pode acontecer na matéria condensada também essa seria a resposta que eu dou vou na direção da Vitória bom acho que se é isso fechamos ou alguém tem mais alguma questão manda bala vou surgir mais um é o Vitor Almeida coloca né fugindo um pouco da teoria como você imagina na ciência provar que uma partícula é fundamental bom essa é uma pergunta extremamente técnica né porque vamos dizer assim é a e profunda porque é a pergunta que o Dirac se fez a vida toda ele se colocou né o quão fundamental é o elétron quer dizer ou por que que o elétron é elementar essa é a pergunta se a gente pode resumir o Dirac essa é a pergunta que ele se faz né e a cada vez que a gente vai avançando na ciência a gente vai observando uma estrutura a mais vamos assim a gente está no conceito por exemplo iniciar a discussão eu estou no conceito da mecânica não relativística a gente tem o conceito de partícula daí eu vou avançando na minha discussão eu entro na teoria de campos eu falo olha o conceito de partícula ele é substituído pelo conceito de campo e as excitações do campo me dão as partículas opa já substituí partícula por campo então já dou uma primeira direção das coisas e agora a gente está no que a gente chama de teoria de campos e se eu for um pouquinho mais será que esse campo não é substituído por uma corda que vem da teoria de cordas e aí o que você coloca a sua pergunta é como você imagina na ciência provar que uma partícula é fundamental primeiro o próprio conceito de partícula vai ser substituído por outra coisa que é campo e talvez o conceito de campo seja substituído por um conceito de corda mas atualmente o que a gente tem acesso é as chamadas no laboratório que são as excitações dos campos então é a cada vez que a gente vai avançar na ciência a gente até o próprio conceito de partícula ele vai sendo redefinido aprimorado um pouco mais então dizer que uma partícula é fundamental eu acho que a afirmação que a gente tem aqui por enquanto é só no contexto de campos e a gente fala tem alguns campos que são que você acredita ser fundamental mas ainda talvez ele pode ser visto como uma discussão como sendo um campo composto por exemplo ou alguma excitação de corda e chega uma pergunta também do Lucas Bai tem alguma referência bibliográfica mais básica para esse assunto bom a referência do Lucas eu vou eu vou te responder na aula que vem e a gente tem muitas de fato tem muitas referências básicas e elas vão ser colocadas e citadas especialmente na próxima aula deixa eu só ver aqui as respostas olha a Vitória segundo ela fez uma monografia então eu peço também que a Vitória me envie essa monografia também seria bom eu guardar mas eu vou trazer outras se a Vitória puder depois tem o meu contato ali me envia por gentileza sua monografia já que pelo visto estamos aí com uma pessoa que é especialista em monopólio mas eu vou trazer na aula na próxima aula discussões várias referências e em diferentes níveis indo do básico até nível pós-graduação vai ser justamente o meu objetivo da próxima aula então acho que essa seria a resposta do Lucas eu posso vai ser eu espero corresponder a sua expectativa e responder na próxima aula o Lucas coloca mais uma pergunta no chat já já bom a pergunta do do Luca é agora que entramos nesse assunto já que teria algum campo esperado esperado que na sua oscilação gera um monopolo bom essa é uma pergunta um pouquinho mais delicada porque na discussão que eu estou colocando aqui do monopolo do campo de Iraque o monopolo é visto como uma quantidade elementar ou seja sem estrutura da mesma maneira que você vê a carga elétrica é puntiforme o monopolo de Iraque tem também essa pobreza ele é puntiforme é perfeito não tem estrutura interna você não fala de spin você não fala das outras propriedades do monopolo agora quando a gente vai avançando no contexto do monopolo já em contextos mais amplos que já aparece por exemplo na década de 80 em teorias de grande unificação quando você fala do modelo padrão aí o você já entra com uma estrutura de campo esse campo tem rótulos vamos dizer assim o RG dele e nesse RG pode ser que tenha estruturas internas como spin e outras quantidades daí sim o monopolo teria uma estrutura não seria tão simples como o monopolo de Iraque vamos dizer assim o Iraque introduziu o monopolo pensando numa quantidade de colocar pontiforme sem estrutura interna mas a discussão do monopolo ele vai avançando com o tempo e vai sendo revisto o monopolo como um campo esse campo agora tem certas estruturas tem estrutura interna mas não nesse nesse contexto do Iraque acho que essa é a discussão de fato respondendo a questão existe sim em outros cenários um campo gerando o monopolo não nesse aqui mas em outros cenários mais complexos mas é uma boa pergunta sim obrigado e aí Paulo mais coisas aí por enquanto não temos nada então vamos guardar mais um pouco aí vamos dar uma pausa para hidratação se não tem mandamos seguimos com a próxima aula então valeu aí pessoal então continuamos amanhã se Deus quiser encerramos por aqui então pode encerrar se fechou as perguntas só avisar com o Luís aí ok 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 Obrigado.